Oi, gente, eu sou o Fred Gelli, CEO da TATIO e professor de biomimética da PUC. Esse é o primeiro episódio da plataforma Asterisco, a plataforma de curadoria e conteúdo da TATIO, que tem como intenção, acima de tudo, funcionar como um grande filtro, uma peneira, nesse excesso de conteúdos que a gente vem sendo bombardeado, PDFs, reportes, notícias. A ideia foi, mais do que criar novas coisas, tentar identificar conteúdos relevantes e estabelecer novos cruzamentos, novas conexões entre esses conteúdos. E hoje, na primeira conversa, a gente teve o super prazer de receber aqui a Lourenço Bustani, um grande amigo, CEO da Mandala, uma consultoria de inovação consciente, uma pessoa que eu admiro muito, um palestrante internacional, que tem uma trajetória muito interessante, ajudando a empresas de setores diferentes a trilharem caminhos ligados a propósito, ligados a uma nova perspectiva do que pode ser um negócio. A gente tem muita sintonia, conversas muito boas, somos sócios agora num negócio novo chamado 2358 e sempre quisemos ser sócios, porque descobrimos, depois de dois anos trabalhando juntos, que éramos primos. Então isso é mais uma coisa curiosa que nos aproxima e a conversa foi muito boa. E o desafio que eu dei pro Lourenço, que foi o mesmo que eu trouxe pra mim, foi selecionar, nessas últimas semanas aí de isolamento, uma notícia que fosse super relevante, que fosse uma notícia que tivesse promovido um impacto diferente na nossa percepção sobre o que está acontecendo, desafio complexo, porque se você selecionar apenas uma. E o Lourenço trouxe o ponto de vista de uma monja beneditina que numa palestra em 2013 traz uma crítica ao capitalismo, ou mais do que a questão do empreendedorismo, do capitalismo, a bandeira da liberdade, dos liberais, da ideia de que no capitalismo você tem, de fato, a possibilidade de viver a liberdade, e ela, acima de tudo, questiona isso, dizendo que a liberdade é pra poucos, fala muito da desigualdade. Então o Lourenço trouxe muito esse tema pra sacudir um pouco, como a gente tem assistido em muitos fóruns diferentes, essas premissas básicas do capitalismo, e provocando perspectivas de evolução sobre o que pode vir a ser o capitalismo a partir de um novo framework. E aí foi engraçado, porque eu não sabia o tema que ele tinha escolhido, e ele não sabia do meu, e eu selecionei um artigo que saiu há uma semana e meia na Fast Company, falando do fato de que Absterdã vai começar a implantar um novo modelo econômico, chamado Donuts Economics, que foi desenvolvido, a princípio começou na escola de Estocolmo, de economia, e depois foi adotado pela Kate Hayworth, que desenvolveu em parceria com o Instituto Biomímico 3.8, essa redução de uma visão de que uma cidade precisa, ou uma comunidade, precisa operar dentro de um limite mínimo do que o cidadão precisa em termos de acesso a saneamento básico, educação, saúde, água potável, etc. E um limite máximo, que é o teto ecológico, são os dois círculos do Donuts, da rosquinha, o de dentro e o de fora. O de dentro é o limite mínimo e o de fora é o teto ecológico, que uma sociedade deve considerar no seu processo evolutivo, na sua operação e na sua relação com o meio. A nossa conversa foi muito interessante, foi, na verdade, os dois temas se cruzaram com muita, acho que, contundência. Eu, obviamente, trago muitas das referências de biomimétricas que estão sempre na minha vida, entendendo que, quando eu olho para uma floresta que está aqui na minha frente, eu enxergo sempre um ecossistema saudável, inspirador, que pode ser uma boa inspiração para a gente pensar o capitalismo. Então, foi por aí o papo e acho que vocês vão gostar. Confere aí. Lourenço, bem-vindo! Obrigado, Fred. Parabéns pela iniciativa. Feliz de estar aqui contigo de novo. Valeu, que bom, cara. Então, o desafio, como é que foi aí de selecionar essa notícia? Uma única notícia. Eu achei isso curioso, porque não é fácil, né, cara? São tantas coisas, muitas coisas relevantes, muitas coisas sem importância, mas a ideia de ser seletivo me pareceu interessante. Você conseguiu dar conta disso? Bom, para variar, seu convite me deu um pouco de trabalho, até porque a gente vem sendo inundado por tantas fontes, né, tantos conteúdos, tantas informações, que esse exercício de filtrar e de fazer uma curadoria em cima de tudo que chega para a gente acaba sendo uma tarefa bastante árdua hoje em dia, né? Talvez mais do que nunca. Mas eu optei por um conteúdo que, de alguma forma, me ajuda num processo de autocrítica, que eu acho que é bem-vinda nesse momento de mutação, né, que a gente está vivendo como um todo. Tem muitas crenças e muitos modelos que estão sendo postos em xeque. E eu acho que, para que todo esse trauma, de fato, tenha algum impacto no médio e longo prazo, ou seja, que não seja à toa que a gente está passando por tudo isso, eu tendo a preferir conteúdos que, de alguma forma, me mostram os meus próprios vieses inconscientes, né? E que ajudem num novo olhar a respeito dos modelos que sustentam a vida em sociedade e que apontem para uma brecha em que a gente possa, talvez, pensar em fazer algo de forma diferente, né? Gerando, talvez, resultados um pouco mais desejáveis dos que a gente tem tido ultimamente. Então, dito isso, vou falar um pouquinho desse conteúdo. Surpreendentemente, ela vem de uma fonte um pouco inusitada, né? É uma palestra que foi dada em maio de 2013 por uma monja beneditina de Barcelona que tem uma formação em teologia em Harvard. E o que ela faz é uma crítica teórica, prática e ética ao sistema capitalista que rege as nossas vidas, né? Então, como este erro de design, para usar a tua linguagem, desse momento que a gente está vivendo, é o grande elefante em todas as salas do mundo neste momento, eu senti que a gente precisa falar disso, né? Se antes era um pouco tabu levantar um pouco essas questões, eu acho que hoje não é. abriu-se uma brecha para a gente ser um pouco mais honesto em relação à inércia que está movendo as nossas vidas há tanto tempo. E a gente precisa criar um novo design, né? Então, o nome dessa monja é Tereza Forcades. Eu vou disponibilizar o link. Uma palestra que foi dada nas Ilhas Canárias há sete anos atrás. Exatamente sete anos atrás. Mas que voltou a circular muito nesses últimos tempos, talvez pela relevância e a contundência da fala. Ou seja, os pontos que ela coloca talvez nunca tiveram uma ressonância tão grande quanto hoje. Então, eu vou fazer um rápido resumo para não ser muito entediante. Depois a gente pode abrir para a conversa. para que vocês tenham um gostinho do quadro que ela pinta. Legal. Bom, a Tereza faz uma declaração que é bastante lúcida, objetiva, é pautada em exemplos reais e não tem ideologia e não tem radicalismo. Então, isso me agradou bastante. Fundamenta um pouco mais o debate. Então, ela começa com uma ressalva de que a sua crítica é em relação ao modelo capitalista vigente, mas não à iniciativa privada, ao empreendedorismo ou empresariado. Até porque ela lembra, na tradição que ela segue, pela regra de São Bento, as freiras devem... Na verdade, todo mundo que tem uma vida monástica deve viver a partir do seu próprio trabalho. Porque acreditam que a capacidade de trabalho de um indivíduo é indissociável de seu senso de dignidade. Então, essa distinção é importante porque qualifica o debate ao invés de desqualificar o bem indiscutível que a iniciativa privada tem gerado para a humanidade. Mas, em seguida, ela desnuda o capitalismo, explicando como que o conceito de liberdade, que, embora seja o princípio orientador da fundação do capitalismo, ele, ao longo da história, se distorce, se corrompe, a ponto de representar uma promessa falsa, como ela diz, uma grande falácia. E ela evidencia isso, mostrando que o abandono da liberdade está presente nos inúmeros mecanismos de controle, o que já é um pouco contraintuitivo, se estamos falando de um livre mercado, como legislações, graças ao lobby e financiamento de campanhas eleitorais, e organizações multilaterais como a OMC e a OMS, que revelam a conivência entre os setores políticos e econômicos, que a gente sabe que privilegia poucos em detrimento de muitos. Inclusive, ela traz dois exemplos interessantes, o primeiro da OMC, que ela lembra que uma das primeiras decisões que a OMC tomou, depois de ter sido fundada em 1994, foi de exercer pressão política no governo indiano para que revogassem uma lei que foi criada lá para proteger seus cidadãos, que suspendia os patentes das grandes farmacêuticas no contexto de uma emergência sanitária para que o país pudesse produzir livremente genéricos para endereçar essa emergência. Então, é curioso que uma organização, no contexto de um mercado livre, é criado para controlar o comércio internacional em prejuízo dos cidadãos de um país, exercendo pressão política em cima da soberania de um país como a Índia. E o caso da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que foi fundada, se não me engano, em 1947, e que sempre foi financiada pelos Estados-membros, mas que, devido às recentes crises econômicas no mundo inteiro, os aportes dos países reduziu, e hoje, pasmem, 50% da organização que teria como princípio fundamental ser uma organização isenta e 100% técnica, hoje, 50% do seu financiamento vem da Coca-Cola, da Nestlé e da Fundação Bill & Melinda Gates. Então, um outro exemplo em que existe uma conivência, uma mistura que acaba corrompendo os princípios fundamentais dessa organização e de outras iniciativas multilaterais também. Ela segue evidenciando a histórica relação exploradora da classe trabalhadora através do que ela chama mercantilização do trabalho, que sempre busca extrair o máximo de um trabalhador no menor custo possível. Isso é visto pelos ganhos desproporcionais entre empregador e empregado. Ela expõe o erro de design no capitalismo, que também bota em xeque esse compromisso com a liberdade, trazido pelo mantra de maximizar o ganho econômico, o que dá margem para uma ganância sem fim. E, na visão dela, isso gera dois efeitos nocivos. Primeiro, é uma mentalidade obsessiva de custo de oportunidade, que é um tema que a gente ouve muito no mundo dos negócios, que incentiva empresas a sempre buscarem oportunidades de fazer mais com menos, mesmo se isso significa migrar suas atividades produtivas para países como onde obra mais barata, em função da ausência de direitos trabalhistas. Isso é mais uma hipogresia de um modelo que se dizia defensor da liberdade, mas que busca se beneficiar a partir da renúncia da mesma. E o segundo efeito nocivo é o que a gente se refere à obsolescência programada, essa ideia de criar algo propositalmente para que não dure muito tempo, assim garantindo sucessivos ciclos de vendas, forçando, portanto, os designers, como você, e os engenheiros deste mundo a pensarem pequeno, de forma curto-prasista, para garantir uma canabilização constante do consumo. E o cliente Apple, que já passou por três ou quatro telefones nesses últimos cinco anos, entende bem este ponto. Ela mostra o quanto isso é incoerente, pois freia ou poda a liberdade criativa intrínseca aos processos de inovação. Então, mais uma contradição. Por fim, ela mostra que, via o capitalismo, a gente está hipotecando nossa felicidade no presente por uma utopia futura, geralmente jamais alcançada. E a gente começa a perceber que isso, de fato, não gera justiça social. Isso não é prosperidade e tampouco é sustentável. E aí, finalizando a palestra dela, eu lembrei de uma fala do psicólogo chileno Pablo Naranjo, que ele fala que a busca pelo bem foi substituída pela busca pelos bens. E os propósitos com isso se materializaram. Então, eu trouxe esse exemplo, primo, porque eu acho que eu já ouvi muitas críticas sobre o capitalismo, mas essa especificamente desbanca a defesa histórica dos neoliberais que o que está em jogo é liberdade. Mostrando por A mais B que as metodologias do capitalismo não conseguiram assegurar a liberdade, ou seja, a justiça social. Isso nunca foi tão escancarado como nessa pandemia em que um desafio universal, que é comum a todos, está sendo vivido tão distintamente por diferentes grupos socioeconômicos. Eu também quis trazer esse exemplo, porque eu acho que está na hora da gente questionar o sistema sim, sem medo de ser taxado disso ou daquilo. Não se trata mais de um debate teórico, a gente está vivendo a realidade nua e crua desse debate, e a gente precisa sair da inércia e agir em alguma nova direção e rápido. Então, essa é a minha provocação de uma monja beneditina de Barcelona, que faz uma fala muito lúcida, muito contundente e feliz de compartilhar isso com você hoje, Prião. Legal, muito bom. E curioso, uma palestra de 2013, mas na verdade a gente está vendo um monte de falas de anos atrás e posições de anos atrás que estão se confirmando, que estão sendo super contemporâneas hoje por conta, eu acho que dessa parada forçada que todos nós, que é a humanidade, pela primeira vez na história, a humanidade inteira vivendo uma situação em comum. Eu acho que isso está sendo uma oportunidade, primeiro, de um questionamento profundo em cima de muitos dos nossos valores, que para a gente já eram automáticos, e as coisas que a gente apostava, onde a gente colocava a nossa energia, premissas do nosso modo de vida, que estão sendo agora expostos de uma maneira muito radical individualmente, ou seja, para cada pessoa que está dentro de casa hoje, eu acho que muitas dessas certezas estão sendo chacoalhadas. Depois, obviamente, para a gente como sociedade, isso também tem uma força de a gente poder, de uma certa forma, prototipar uma nova lógica, ou pelo menos experimentar nuances de uma nova lógica, que estão deixando a gente... E é contraditório, porque, por um lado, eu acho que tem um lugar de muito drama, de muita dificuldade, de um desafio gigantesco, coletivo, enfim, o drama da questão da saúde, a questão social, como você colocou, mas, por outro, tem um certo gostinho de uma nova possibilidade que se apresenta em relação às nossas demandas que nós achávamos que eram insubstituíveis. Então, fico pensando como as pessoas consumiram nos últimos... Acho que, se você for pensar, essas últimas seis semanas, o nível de consumo planetário foi reduzido radicalmente em algumas categorias, 90%, 95%, e todos nós continuamos vivos aqui, pensando muitos, eu acho que com sentimentos positivos em relação a essa nova posição. Então, eu não tenho dúvida que a gente está sendo expostos a uma condição única na história, e que é uma enorme oportunidade para que nós sigamos abrindo espaço para novas possibilidades no nosso modo de vida, nas nossas premissas, nas nossas verdades. E você falou, é interessante porque o teu tema tem muito a ver com o meu tema, acho que até por isso também que a gente está aqui hoje nesse primeiro papo do Asterisco, porque a gente tem muita sintonia para esse olhar holístico para a situação, mas é muito doido como essa pandemia, ela está expondo, essa coisa de deixar o reino expondo a fragilidade do sistema que a gente vinha operando e acreditando como o melhor sistema possível. Eu li um artigo falando sobre o impacto, especialmente nos negros nos Estados Unidos, da pandemia. Os números são radicalmente diferentes. A chance de um branco morrer hoje nos Estados Unidos é de que esteja, enfim, tenha contraído a COVID é de 12%. E de um negro é de 42%. E basicamente porque os negros que, de um modo geral, estão à margem da sociedade, consumindo menos e consumindo pior, eles consomem produtos mais processados, produtos processados de um modo geral. De um modo geral, isso leva a diabetes, a obesidade, que são fatores que aumentam radicalmente o risco de você ter complicações na doença. Então, há evidência de que o problema é sistêmico. Ou seja, você tem lá uma questão de desigualdade racial que impacta no acesso à comida fresca, por exemplo. Eles vivem, muitos deles, em periferias, em lugares que você não consegue ter uma fruta, uma verdura fresca disponível. e aí comem os processados e tem uma indústria gigante que se vale dessa dinâmica e que me parece que inclusive também será desafiada. Eu acho que está todo mundo sendo desafiado e isso gera esse encadeamento de consequências tão nefastas. Uma outra notícia que eu li ontem, antes de falar da minha notícia, mas uma outra notícia que eu li ontem, que também é muito contundente, é a notícia de que no Brasil a fila única para as UTIs está sendo discutida. É uma proposta que já foi colocada inclusive por um ex-diretor do Sírio-Libanês, agora não tem o nome dele aqui, e que depois foi defendida por muitos e também a princípio desafiada por outros como uma política que seria a ideia de que você tem o governo, o Ministério da Saúde criando um grande pool de UTIs no Brasil, incluindo as do SUS e as da iniciativa privada, da rede privada particular, e criando uma fila única. Então, independente da sua capacidade de poder pagar um Sírio, um Copa Star, um Rio, enfim, um Einstein, você vai entrar na mesma fila. Então, isso é muito justo, sobre uma perspectiva, sobre um ponto de vista isso é muito justo, porque por que o pobre vai morrer e o rico não vai morrer? Por outro lado, tem uma discussão de a pessoa que investiu um tempão no plano de saúde, agora vai ficar porque em tese no capitalismo, se você comprou uma coisa, essa coisa é sua. Então, a gente está aí numa... Isso está na mesa para ser discutido, é só uma dimensão, mas o fato é que a gente tem muita coisa ficando exposta e que estava escondida no meio da nossa dinâmica desenfreada, atrás do dinheiro, do recurso, e isso é muito contundente de ver como dá para pensar diferente. Então, agora eu vou trazer a minha... Eu vou trazer a minha... Estava escondida daqueles que estão vivendo uma vida muito satisfatória e muito confortável porque para aqueles que estão sofrendo essa injustiça social todos os dias, isso sempre foi uma realidade muito gritante. Eu acho que a pandemia ela vem para desvendar ou revelar essas injustiças que estão há décadas de certa forma definindo a forma que a gente vive em sociedade. E agora agora ficou incômodo se deparar com essa realidade porque ela cria uma dissonância quase que cognitiva em todos nós. Como é que pode numa situação de emergência mundial alguns terem uma chance muito maior do que outros de conseguirem atravessar essa crise e saírem ilesos ou com o menor prejuízo possível. talvez essa seja a grande síntese dessa pandemia que é um recado para todos nós de que a situação tal como ela vem sendo e vem estando há tanto tempo não se sustenta mais. E falar de capitalismo sem falar de justiça social não vale. se capitalismo se sustenta a partir do conceito de liberdade mas a gente vive num sistema em que a liberdade de um vai ameaçando a liberdade do outro que é o que a desigualdade ela apresenta para nós todos daí não estão os defensores não estão fazendo jus aos princípios que fundaram esse modelo econômico. na verdade não é nenhuma questão de desbancar o modelo mas as metodologias que foram empregadas para o desenvolvimento desse modelo se mostraram falhas ou seja a gente se perdeu ao longo do caminho porque a gente deu uma brecha para que a ganância falasse mais alto do que esses princípios muito idôneos da liberdade. E aí a gente chegou onde a gente chegou agora que é um ponto de insustentação um ponto de mutação um ponto de desequilíbrio e são justamente nesses momentos nessas brechas que se apresentam em que tem uma chance de plantar uma sementinha nova que talvez ainda seja o modelo capitalista mas qualificado de uma forma em que não haja uma discrepância tão grande entre aqueles que se beneficiam do sistema e aqueles que se prejudicam. Sim, faz todo sentido e agora quando você falou eu só quero incluir uma segunda dimensão porque quando você fala que o capitalismo não pode se sustentar a partir da desigualdade da injustiça social tem uma outra dimensão também que ameaça a nossa sociedade a nossa espécie e o próprio capitalismo que é o desequilíbrio ecológico é um outro teto que tem muito a ver inclusive com a minha notícia mas antes de falar da minha notícia você falou da ganância e me ocorreu aqui uma analogia biomimética que eu estou sempre olhando para a natureza como fonte de inspiração e eu acho que mais do que nunca eu moro aqui na Gávea no Rio de Janeiro e tem uma floresta aqui na minha frente eu olho para essa floresta diariamente foi onde eu montei meu escritorinho aqui para trabalhar e para mim ela é um benchmark de um ecossistema de uma sociedade porque dá para dizer que isso aqui é uma sociedade com muitos organismos operando com uma lógica absolutamente sustentável numa lógica absolutamente circular aonde todo mundo ganha então é interessante entender que alguns dos princípios do capitalismo se aproximam muito da lógica de um ecossistema e por isso eu acho que ele se valida conceitualmente eu acredito que ele tem muita chance de vingar com uma outra configuração porque ele realmente tem muito a ver com duas dimensões que existem em qualquer ecossistema que são as duas dimensões da competição e da cooperação o lugar utópico da cooperação infinita não é o lugar da natureza na natureza existe muita competição e essa competição é fundamental para garantir a própria evolução das espécies é a partir da competição que você refina skills competências só que na natureza existe um equilíbrio muito fino entre competição e cooperação e essa lógica é a lógica que garante que as coisas funcionem que o equilíbrio se estabeleça e o problema nessa história toda é que a gente como um bicho diferente dos outros porque tem lá a gente tem aqui o córtex pré-frontal que permita que a gente invente coisas o que é incrível por um lado e eu sou um entusiasta também do sapiens eu não sou um cara que fico me autoflagelando achando que a gente é a escória das espécies no planeta porque eu acho que o que a gente faz é absolutamente inacreditável e de uma potência enorme transformar a terra numa nave espacial ter essa capacidade de metabolizar a natureza e transformá-la do jeito que a gente transforma acho que ainda de um jeito muito imaturo porque a gente ainda não aprendeu então a gente funciona quase como se fosse um adolescente daqueles prepotentes que são muito inteligentes mas que se acham imortais e aí fazem um monte de besteira mas eu acho que o problema central da nossa relação e do nosso descolamento da dimensão de relacionamento com o planeta e também da própria dimensão de relacionamento com os nossos iguais os outros da nossa espécie tem a ver com um fator o ingrediente que desequilibrou esse balanço fino entre competição e cooperação que é exatamente a ganância a ganância ela quebra o virtuosismo desse link que faz com que a cooperação seja potencializada pela competição e vice-versa então eu acho que o lugar que a gente precisa mirar nesse novo cenário nessa nova configuração que a gente imagina e deseja ela precisa reduzir a ganância que impacta socialmente impacta ambientalmente de uma forma cruel e a gente precisa valorizar a cooperação e uma coisa que me dá me faz ficar mais otimista que eu acredito que a gente já está experimentando e prototipando em muitos níveis diferentes inclusive por conta das novas gerações que estão chegando mais cooperação acho que as minhas filhas eu tenho uma filha de 24 e uma filha de 29 25 29 não 24 e 29 ô meu Deus do céu vamos ter que editar se elas vão me matar que elas acabaram te fazer aniversário 29 e 24 é isso e elas pensam de uma outra maneira essa geração delas e a geração que vem abaixo delas é uma geração que tem uma outra conexão com a competição e com a própria ganância a ideia do acúmulo a gente sabe disso então eles estão muito mais para cooperar do que para competir então acho que isso e experiências que a gente está fazendo isso é uma essa evolução que elas representam é muito porque elas herdaram um mundo em que ficou comprovado é que os resultados coletivos de um modelo de acúmulo de capital desenfreado de ganância não funciona é ruim para todo mundo então elas têm o benefício de ver um experimento de certa forma fracassado da geração que veio antes delas para entender que há uma calibragem a ser feita entre cooperação e colaboração ou seja para que essas duas forças hajam de forma simbiótica e se retroalimentem o terreno no qual essa colaboração e essa competição ocorrem tem que ser igual não podem ter mecanismos artificiais que deturpam um pouco esse campo de jogo jogo da vida para que alguns tenham uma chance maior de ter um bom resultado do que outros e elas estão percebendo isso e estão vendo que na hora de que a gente pesa um pouco mais a mão na colaboração e na cooperação que o resultado para todo mundo é melhor então o modelo anterior na verdade era uma grande auto sabotagem a gente achava que a gente estava progredindo e hoje a gente vê que de fato não é bem assim é perfeito então agora eu vou falar da minha da minha notícia porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando até aqui o que eu escolhi depois de ter eu fiquei especialmente num primeiro momento lendo tudo que eu podia assim mergulhando em muitos conteúdos o tempo todo depois eu dei uma parada e agora voltei precisei dar uma respirada mas foi o anúncio de que a cidade de Amsterdã vai ser a primeira cidade do mundo que vai prototipar exatamente uma nova lógica de gestão do que é público e do que é privado considerando dimensões de mínima condição física para que um cidadão possa existir e um teto ecológico para que uma sociedade possa se harmonizar com o meio ambiente esse novo modelo econômico ele é um eu achei também interessante eles chamam-se estão se referindo a ele é o nome que foi dado Donuts Economics que foi uma na verdade começou na Suécia uma escola na Suécia uma pesquisa profunda de uma escola de economia na Suécia e depois foi aprofundado quem acabou se apropriando virando autor a autora central dessa história é uma inglesa chamada Kate Worth e ela o que ela desenha basicamente a lógica do Donuts é que você tem os dois círculos o de dentro e o de fora uma rosquinha qualquer e esse esse círculo de dentro ele representa exatamente os limites e o mínimo que uma pessoa precisa ter em termos de acesso a saneamento saúde educação água potável e etc para ser um cidadão respeitado e a linha de fora é exatamente o teto ecológico que uma sociedade precisa considerar para que a sua atuação e a sua presença no planeta não esteja agredindo e não esteja operando para além dos limites sustentáveis dos ecossistemas então toda a sociedade deve viver entre essa linha de fora e a linha de dentro então você continua tendo um espaço para navegar inclusive para ter a lógica da meritocracia continua valendo não estamos falando de uma lógica comunista onde todo mundo tem a mesma coisa porque na natureza também não é assim mas você tem uma faixa que é uma faixa onde a competição e a cooperação estão equilibrados e onde você tem esses dois limites definindo espaços limítrofes para cima e para baixo eu achei isso genial porque a gente ouviu muita coisa de pessoas especulando sobre o que virá e eu também um pouco eu sempre fui um cara muito romântico quase que naif em muitos momentos da minha história eu fui meio poliana em relação a movimentos que a humanidade tomou eu achei por exemplo que em 2008 o capitalismo nunca voltaria a ser depois daquele tombo o que era que os bancos iam mudar e acabou que a gente viu meses depois os executivos receberam seus milhões de bônus de novo então eu hoje estou um pouco mais maduro continuo um cara romântico mas eu achei incrível descolar só de um lugar especulativo sobre possibilidades futuras e ver que alguma coisa de fato vai começar a ser prototipada numa cidade a princípio essa concepção do Donalds ela foi feita para o planeta inteiro foi um livro exatamente da Kate Hayworth de 2012 mas que foi desafiada a pensar numa redução da escala do modelo para uma cidade porque você pode prototipar e tem umas premissas muito interessantes que são por exemplo você precisa obviamente o engajamento das populações você não faz isso de cima para baixo os governos não atuam com sendo a locomotiva da história eles são catalisadores de um processo em que a sociedade inteira precisa se engajar você tem a necessidade de primeiro fazer um retrato da situação vigente para poder imaginar a partir de uma lógica onde o objetivo central não é o crescimento infinito e sim o bem-estar do ser humano dos cidadãos de uma determinada região de um determinado local no caso uma cidade sem comprometimento da dimensão ambiental e essa e essa lógica é uma lógica que obviamente faz todo o sentido porque a gente opera e acho que é parte da doença que a freira beneditina levanta com uma lógica de que o crescimento infinito deve ser o nosso alvo que um país quando não cresce por menos de três meses ele entra em recessão ou seja quando você tem um decréscimo no seu processo de crescimento por três meses isso é configurado como uma recessão que é o que a gente vai viver planetariamente agora a gente está sendo jogados na maior recessão da história da humanidade provavelmente será comparo com 29 mas será maior do que 29 e aí eu volto para a natureza e volto para entender que na natureza nada cresce infinitamente a única coisa que cresce infinitamente na natureza é um câncer que mata o hospedeiro então é louco pensar por exemplo eu estou olhando aqui para uma jaqueira na minha frente e essa jaqueira ela tem um limite para crescer ela cresce 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 até o momento que ela para de crescer meio que com a sabedoria de que se ela crescer mais do que isso primeiro ela começa a comprometer a própria estrutura dela as raízes dela não vão ter condição de segurá-la numa ventania ela pode sucumbir e o que é vivo quer continuar vivo depois porque eu acho que existe uma outra dimensão que eu a Thalita que é a nossa bióloga bióloga do nosso time criativo ela me dá muitas broncas porque eu faço umas analogias que ela não gosta muito porque não são muito acadêmicas mas assim a jaqueira sabe que se ela fizer uma sombra maior do que ela deve ela começa a comprometer quem está nascendo embaixo e aí quando aquelas plantinhas que nascem embaixo não crescem os animais os macacos cheios de macacos pré o que descem aqui para comer a jaca o que comem as outras coisas que estão ali não vão não vão aparecer e aí ela tem a própria existência dela comprometida ou seja a lógica da interdependência que a gente tanto fala que a monja beneditina exalta ou seja a gente precisa considerar condições mais equânimes e todo mundo precisa ter o seu espaço é uma coisa que a natureza faz sempre em qualquer ecossistema então o Donuts essa lógica de você pensar esses limites interno e externo para a sociedade existir de uma certa forma se assemelha muito à lógica de um ecossistema onde você tem todo mundo lucra e aí é legal porque acho que valida também a dimensão do capitalismo da lógica do lucro foi uma coisa que eu já me questionei muitas vezes o lucro faz sentido porque a gente em tese a ganância está muito a ver com a ampliação do lucro mas o lucro em si é um retorno necessário que todo organismo precisa ter ou seja essa jaqueira ela está ocupando um espaço então ela faz parte do que é dela ou seja é meritocracia de um certo sentido ela ocupar aquele espaço ela tem uma determinada área copa dela capta uma determinada quantidade de sol de luz solar e ela vai produzir os seus frutos então ela está lucrando mas ela sabe que para ela lucrar quem está embaixo dela as gramíneas que crescem que fazem os animais virem até a base dela e acabam comendo o fruto dela também precisam lucrar então é uma lógica em que todo mundo lucra é uma lógica da economia enfim de valor compartilhado onde o lucro é um valor legítimo se é compartilhado exatamente ou seja gera saúde para o ecossistema e os estudos que estão dentro do Donald Economics mostram inclusive que o modelo você já tinha lido a notícia então já já tinha lido sim porque desculpa só eu me impressionei porque foi uma notícia que não se espalhou muito eu vi pouca gente é uma notícia que saiu uma semana e meia atrás ou duas então você já tinha lido mas é incrível já tinha lido e também tem outros outros países que estão se inspirando um pouco no Donald Economics então Paris por exemplo também está chegando com algumas políticas muito mais rigorosas para limitar o trânsito urbano no centro da cidade Nova Zelândia também está fazendo um trabalho bem vanguardista para mudar suas políticas públicas para criar um contexto mais próspero para todos os cidadãos mas o que eu ia dizer é que existe uma crítica e isso é um grande equívoco de que na hora que você começa a criar limites é que você está podando o potencial de geração de valor de uma sociedade sim e o que a Hayworth diz é que é muito pelo contrário porque num modelo que é um pouco mais ponderado onde tem esses limites para o bem de todos você tem por exemplo mais jovens indo para a escola e se formando e se tornando cidadãos produtivos e tendo um bom emprego e famílias estáveis isso contribui diretamente para a economia então o que ela traz muito claramente é uma dicotomia entre o conceito e o paradigma de growth que é crescimento e thrive thriving que é prosperidade e o que ela diz que a gente deveria almejar a prosperidade que pode ser crescimento mas é um tipo de crescimento ou seja qualifica esse crescimento que não cria um desequilíbrio em que a conta em algum momento vai chegar como está chegando agora então realmente é um framework para o desenvolvimento sustentável que potencializa os recursos da natureza e os recursos humanos ao mesmo tempo sim sim é incrível e tem uma outra dimensão importante que é o seguinte ela cita por exemplo em Amsterdã dois exemplos um que é a questão da moradia hoje você tem 20% dos cidadãos holandeses que vivem em Amsterdã que não tem quando pagam aluguel ficam sem condição de pagar o resto das despesas então existe uma crise imobiliária ao mesmo tempo construir casas novas casas porque na verdade você tem ainda um espaço para o crescimento do mercado imobiliário mas do jeito que é o que ela diz é que para construir novas casas você hoje com as lógicas vigentes o processo construtivo especialmente porque Amsterdã tem muito pouco acesso a matérias-primas você tem que importar matérias-primas de outros lugares e aí você ultrapassa o tal teto ecológico limite então isso vai exigir mais inteligência criativa na engenharia no design na arquitetura para projetar casas mais inteligentes mas mais do que isso a mudança nesse cenário também passa por reduzir a especulação imobiliária porque parte desse problema que existe lá tem a ver com que populações são sempre expulsas das grandes metrópoles de determinadas regiões quando a especulação imobiliária chega e é um dinheiro que flutua pelo mundo atrás de oportunidades e que acaba envenenando num certo sentido uma lógica que estava mais equilibrada e se desequilibra mais ainda vai expulsando as pessoas para fora para as periferias então a visão é muito sistêmica ou seja eu preciso para resolver um problema eu tenho que resolver um encadeamento inteiro de desafios então ela cita também o fato de que Amsterdã hoje importa muito cacau pelo porto de Roterdã na verdade Amsterdã mas a Holanda de um modo geral importa pelo porto de Roterdã muito cacau que vem da África muitas vezes com mão de obra infantil então não basta você pensar nos seus problemas você precisa também entender a interação dos seus desafios com o que está comprometendo outros lugares então você pode começar num lugar pequeno e é interessante poder prototipar a lógica do Donald's Economics numa cidade e não do planeta inteiro mas você vai ter que certamente considerar as inter-relações entre o impacto das suas decisões com todo o resto com todo o entorno então é a lógica também na biomimética a grande teia da vida toda a vida está estabelecida numa grande teia quando você puxa um ponto a teia inteira se mexe e é legal também me interessei também por essa notícia porque esse refino do trabalho para trazer a concretude desse modelo econômico para ser aplicado em Amsterdã foi feita também em parceria com a Janine Benios do Biomimicry 3.8 que é uma super amiga e parceira uma referência para mim que é uma bióloga americana que hoje acho que é a pessoa mais conhecida no mundo que fala sobre biomimética a gente trouxe ela para o Brasil alguns anos atrás para trabalharmos em alguns projetos juntos e ela está inspirando isso ou seja faz muito sentido especialmente porque a fonte de inspiração original é a natureza então agora primo você acredita realmente porque muito bom ver isso começar a ser prototipado você falou citou a Jacinda da Nova Zelândia a primeira ministra que está também implementando um modelo que não é diretamente inspirado do Donaldson mas tem tudo a ver com essa ideia de que você não precisa mirar no crescimento infinito e sim no bem-estar e aí o bem-estar é esse valor universal para o humano para o social e para o ambiental porque se você compromete o ambiental em algum momento o social está comprometido você acredita efetivamente e aí eu estou testando um pouco o seu nível de romantismo já que eu me entreguei dizendo que hoje sou menos romântico do que eu já fui que de fato a contundência desse momento vai ser suficiente para sacudir a gente a ponto da gente efetivamente promover uma mudança eu não faço ideia primo e eu não falto a minha esperança em a gente chegar nessa linha de chegada digamos assim eu valorizo muito os movimentos que estão ocorrendo no aqui e agora em direção a um futuro mais desejável é complexo a inércia é muito grande o estrago no passado muito grande para a gente remediar isso não é simples não é uma pandemia que vai resolver problemas centenários ou milenares para ser mais preciso mas o que a gente vê claramente é o impulsionamento de um código de valores de uma visão de mundo uma visão planetária de novas disciplinas ao mesmo tempo que a gente vê o afrouxamento de certas crenças que a gente começa a ver que não nos servem tanto quanto nos serviram no passado e pessoas que sempre tiveram por trás de grandes pautas hoje estão talvez repensando um pouco a forma como descrevia o mundo estão se abrindo para uma nova visão então eu acho que é isso que a gente tem que valorizar até porque a gente tem que estar num estado de vigília porque no momento de mutação você tem tanto uma brecha para a aceleração de movimentos em prol desse futuro mais desejável sustentável inclusivo e justo como você também tem os efeitos contrários o risco de países se fecharem mais o risco de um aumento em xenofobia o risco da gente colaborar muito menos e criar uma autosuficiência em relação a medicamentos troca de inteligência de informação porque a gente quer proteger os nossos e aí é mais um erro porque os nossos necessariamente transpassa as fronteiras geográficas de um país a teia da vida a qual você se refere é justamente essa ideia de que tudo reverbera em todos os lugares de fato somos organismos interdependentes e a pandemia mostrou isso na hora que você tem um vírus num mercado numa cidadezinha do interior da China que no dia seguinte está no outro lado do mundo isso mostra que existe um efeito de cascata a partir de tudo que acontece no mundo a todo momento então a gente tem que trabalhar a partir dessa premissa essa é a nossa condição existencial na hora que a gente se fecha a gente atrasa ainda mais todas essas questões que a gente está precisando resolver e a gente também cria um atraso talvez irremediável a respeito da grande ameaça existencial que a gente está enfrentando hoje que é o aquecimento global que é um problema de todos então a gente precisa necessariamente se abrir a gente precisa necessariamente firmar novos acordos entre países entre pessoas entre regiões entre setor privado setor público estado civil para que a gente tenha uma chance por pequena que seja de evitar um apocalipse climático que é necessariamente o caminho que a gente está trilhando não é para criar um senso de alarde eu falo é pautado em ciência em dados a gente precisa entender as tendências que a gente vem criando a partir do modelo que a gente vem sustentando e perceber que existe um prazo para a gente tentar corrigir essa história ou pelo menos reduzir danos que já seria de bom tamanho então a pandemia está aí para isso para dar uma chance da gente encarar os próximos desafios existenciais que estão batendo na porta é e certamente mais mais graves e mais complexos porque mal ou bem essa essa parada está sendo forçada e de uma maneira muito contundente mas ela tem um dia para acabar entre aspas ela vai ela vai perder força e potência agora realmente o que está por vir quando você pensa em aquecimento climático tem uma escala e tem um impacto significativamente maior então de uma certa forma a gente está podendo prototipar nesse momento a gente teve essa chance essa oportunidade nesse sentido essa oportunidade também de termos essa chacoalhada que é quase como um trailer do longa do longa metragem que pode realmente chegar que aí sim uma crise global ligada ao aquecimento global e as mudanças climáticas o aquecimento global e as mudanças climáticas isso tem uma isso tem uma uma complexidade em termos de soluções muito maior então se de fato a gente não começar mas assim eu fico fico pensando em duas dimensões aqui também para que isso siga porque tem um aspecto que é complicado que é o seguinte nós como espécies estamos sendo desafiados evolutivamente ou seja o cenário que a gente vivia num relativo conforto e estabilidade porque ele é super relativo porque a gente sabe a que custos esse cenário era mantido de tanta desigualdade de tanto impacto ele já não existe mais ele foi sacudido num nível que faz com que a gente como espécie precisemos buscar competências enfim nas boas práticas que já haviam sendo feitas na academia nos pensadores nos líderes que tenham visão para empurrar a gente para uma nova configuração uma nova lógica de relacionamento com o meio para dentro e para fora ou seja a gente com a gente mesmo como indivíduos a gente como sociedade e a gente com o planeta então isso tem a ver com a maneira como o impulso evolutivo que eu gosto de imaginar que é sempre essa imagem do impulso evolutivo como uma grande onda que desde lá do Big Bang vem empurrando o universo para frente a vida faz parte disso e a gente faz parte da vida ou seja uma grande onda ela não para e ela é muito motivada as transformações são sempre motivadas pelas mudanças de cenário então o que está vivo precisa se adaptar a um novo cenário que é um pouco que a gente está sendo desafiados agora um novo cenário então nós como uma espécie desafiada a gente tem que dançar uma outra música a gente precisa buscar outras maneiras de nos relacionarmos com os recursos e com a gente mesmo etc então por um lado essa sacudida é positiva e tem a ver com ativa um instinto de sobrevivência que eu acho que é o que está fazendo a gente ficar em casa é um instinto de sobrevivência que tem muito a ver com um lugar dramático e intenso e decisivo é viver ou morrer a gente está pautados nesse momento por esse tipo de estímulo mas a minha questão é o seguinte quando esse estímulo arrefecer ele o fará a gente vai ter uma redução no impacto dessa urgência de sobrevivência talvez em 3, 4, 5, 6 meses a tendência da gente voltar para o lugar que a gente estava é grande porque isso também é natural eu costumo dizer que a vida é conservadora sabe a vida ela quer manter você vivo então independente de estar bom ou estar ruim se você está vivo fique vivo por isso a gente é tão conservador em relação a tudo a gente não muda de emprego a gente às vezes não acaba com um casamento que não está bom porque se você está estável você fica ali isso é a vida não gosta que você se arrisque que você gaste energia sem necessidade então a gente vive esse balanço muito complexo entre nos movermos em direção a esse novo porque a gente é a única espécie que tem a capacidade de antever o que está por vir diferente de outras espécies que só evoluem pelo instinto de sobrevivência a gente tem essa capacidade de enxergar o aquecimento global agora por exemplo e talvez usar essa cutucada que essa pandemia está nos dando para mudarmos mantendo até o próprio estímulo do instinto de sobrevivência mas eu acredito que é fundamental uma segunda via de estímulo que passa pelo desejo que passa por um outro tipo de engajamento que não é um engajamento pelo pânico ou pelo vou morrer se não fizer porque quando isso passar para eu não voltar para a minha âncora evolutiva eu costumo chamar de âncora evolutiva essas âncoras que a gente arrasta que fazem a gente seguir fazendo o que a gente sempre fez cortar a corrente da âncora é muito difícil então você acredita nisso? que a gente precisa e aí quando eu olho para uma proposta como essa do Donald para mim ela tem um pouco esse caráter de ser uma visão um cenário um framework que é inspirador que fala cara é possível então eu posso parar de correr tanto atrás de um crescimento infinito e pensar no meu bem-estar e poder desfrutar do ócio criativo e poder simplesmente viver com mais serenidade com mais ou seja o lugar de apresentar para a sociedade não só o drama da ameaça mas o brilho do que está por vir me parece tão importante sabe? num processo de mudança a necessidade e o desejo são quase que inseparáveis porque a gente sabe que a capacidade de mudar muitas vezes é proporcional ao trauma que foi vivido que abriu-se a brecha para a mudança você inclusive fala muito dos grandes processos de criação no mundo aconteceram a partir de uma situação de tensão limite própria vida no planeta passou a acontecer a partir de um processo de explosão das estrelas e o carbono foi espalhado por todo o planeta como você gosta de falar tanto a gente está vivendo uma situação de tensão extrema nesse momento o nível abrangência e a profundidade do trauma que a gente está vivendo também é sem precedentes isso deixa uma sequela que pode se transmutar na própria vontade de querer mudar em função da dor que a gente está vivendo nesse processo e claro a dor infelizmente é muito desigual dependendo da sua situação socioeconômica então primeiro a gente detecta a necessidade para mudar e depois quase como se fosse um mecanismo de sobrevivência a gente acopla a essa necessidade um desejo porque a gente realmente se convence de que aquele modelo não nos serve mais a partir do sofrimento que foi largá-lo e aí abre-se uma brecha para querer um futuro diferente um cenário diferente eu entendo que é um pouco disso que a gente está vivendo nesse momento mas que vai perdurar porque esse processo de mudança ele realmente não tem como ser consolidado num curtíssimo espaço de tempo esse trauma ele é profundo e a transformação também está sendo profunda tanto na nossa forma de viver mas nas nossas próprias psiques sim com certeza eu fico pensando uma coisa interessante que eu esqueci de falar o Fritjof Capra que é também um guru seu é o papa do pensamento sistêmico ele fez um webinar há duas semanas atrás sobre um artigo que ele escreveu como se ele estivesse em 2050 contando os últimos 30 anos tudo que aconteceu desde o covid de 2020 não ouvi isso e o que ele o que ele fala é que ele acredita que talvez em 2050 os historiadores olharão para 2020 como o ano em que o covid-19 salvou a espécie humana da sua própria extinção e ele evidencia isso a partir do que ele projeta como as grandes mudanças que a gente vai viver em função dessa grande autocrítica que a gente está vivendo nesse momento pela primeira vez a mobilização do planeta que também a gente está testemunhando em proporções que a gente jamais viu antes e por fim pelos enormes ganhos ambientais que estão sendo já mensurados nesse curtíssimo espaço de tempo da covid o que ele disse é que a covid fez mais pelo meio ambiente do que o conjunto de todas as iniciativas pilotadas pelo homem até o momento e tudo isso numa janela de dois, três meses então na hora que a gente começa a ver a duras penas o impacto de um isolamento a gente começa a ter um senso crítico um pouco mais apurado a respeito dos equilíbrios que regiam as nossas vidas pré-covid e a gente de certa forma traz isso por pós-covid porque é no melhor interesse de todos que a gente faça essas calibragens então talvez de fato essa brecha para mudança ela seja maior do que a gente imagina em função do trauma que a gente está vivendo ser muito mais profundo do que a gente podia imaginar também e podia prever Sim, cara Capra é a inspiração original para mim eu li o ponto de uma mutação quando eu tinha 18 anos de idade realmente foi um ponto de mutação na minha vida e agora você está vivendo outro acho que até uma boa um bom momento para a gente terminar a nossa conversa em cima dessa perspectiva futurista do Capra imaginando a gente em 2050 olhando para esse momento é sempre bom esse distanciamento você tentar olhar para o momento que você está a partir de um lugar futuro tentando explorar um pouco essa encruzilhada que a gente se encontra hoje eu conversando com uma outra guru fundamental na minha história que foi a Ana Branco que foi a minha professora Ana Poo que me ensinou a pensar design do jeito que eu penso hoje eu fiz uma ligação longa com ela dois dias atrás e ela falou muito da encruzilhada ela falou que ela tem caminhado dentro do condomínio dela e que ela passou a olhar para as encruzilhadas momentos de cruzamento como lugares de força lugares onde você tem não é à toa que a encruzilhada tem esse papel em muitas religiões porque na verdade representa um lugar onde você pode mudar de caminho mudar de direção então eu acho que o que a gente vive hoje como humanidade é a gente está realmente na frente de uma encruzilhada com centenas talvez milhares de alternativas diferentes de caminhos e mais do que nunca a gente passa a questionar o caminho que a gente vinha seguindo como o único possível pelo menos como grupo claro que muita gente vinha questionando isso felizmente por isso que a gente está nesse movimento de transformação porque as sementes já estavam plantadas e agora elas estão o crescimento está acelerando dessas sementes estão se tornando mais pungentes porque de fato o momento propicia e aí a gente vai escolher caminhos e eu torço muito para que a gente tenha força e motivação suficientes para seguirmos um caminho que faça com que cheguemos em 2050 como o Capra está imaginando olhando para esse momento como um momento positivo por mais dramático que ele esteja sendo e seguirá sendo por um bom tempo mas que ele seja um momento de um ponto de mutação um lugar onde a gente vira a chave passa a olhar para a nossa própria existência o nosso próprio papel nessa bolinha incrível nesse planeta absolutamente maravilhoso que a gente vive tão especial no universo tão raro e que pode nos oferecer tanto se a gente souber desfrutar então cara incrível adorei a conversa foi uma super estreia para a nossa plataforma certamente você vai seguir participando aqui a ideia de a gente criar um grande banco de notícias relevantes fazer uma seleção é parte do nosso desejo da nossa intenção de compartilhar com as pessoas um pouco da nossa visão e da visão das pessoas da nossa rede de notícias que realmente possam ser estimulantes nós temos uma abordagem positiva somos otimistas por natureza então mais do que trazer só o drama a gente quer trazer a perspectiva o que está por vir de positivo super obrigado primo pela participação pelas ideias pela lucidez pela clareza pela inspiração e seguimos juntos obrigado primo parabéns pela iniciativa você sabe que você pode contar comigo sempre boa sorte para todos nós estamos juntos sempre valeu obrigado cara valeu interno um abraço tchau abraço tchau tchau